Música Aêêêêêê! Dá um soco! Aí, você o sarê viu... Caralho... Dá um soco... Um pôr, mas eu embaixo da perna correndo... Ele é aqui, um pulo só. Vai, 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 vai! WC! WC family! Criança! Pai! Pedro tá tentando um pouco, parece que tem uns jumps. Deve estar dando tudo. Pai, Pedro tá tentando. Pai, Pedro tá tentando. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Mandou bem! Foi boa! Foi legal!